A lei da atração nos relacionamentos. Esse é o podcast do Código do Matrimônio de hoje. Eu sou o Lucas Cudeler, sou mentor de relacionamentos há quase 10 anos e a gente vai falar hoje sobre como funciona a lei da atração nos relacionamentos. Esse foi um dos temas muito pedidos para mim aí nas últimas semanas. Várias pessoas pediram para eu explicar como que funciona a lei da atração nos relacionamentos e eu vejo que tem muita dúvida e as pessoas entendem a lei da atração de maneira muito equivocada. Então hoje eu quero desmistificar alguns desses erros e a gente vai ver o que tem de verdade e o que tem de mentira e de falácia. Nós vamos desconstruir isso. Galera chegando aí, show de bola. Matias, Alária, Maiara, Andressa. Muito bom. Olha, o Matias está assistindo a live de dentro do avião. Show de bola. Teodoro, a Ingrid. Muito bom. Galera chegando aí. A Priscila também, a Ana, a Aline. Gratidão, todo mundo está chegando. A Isis. Instituto Anzorena. Muito bom. A Adri, a Aline. Muito bom, galera. Boa noite para todo mundo. Lembrando, todo mundo aqui é extremamente bem-vindo. Quem tiver dúvidas, façam as suas perguntas aqui no chat que eu fico bastante feliz em responder. Em alguns momentos da live eu vou parar para responder as dúvidas que vocês têm. Lembra de dar um likezinho aqui no coraçãozinho e de mandar. Clica no avião e manda aí para as cinco pessoas que você ama, que você acha que vai gostar desse tema, que quer estudar relacionamentos e quer aprofundar um pouquinho o domínio que tem do assunto de relacionamentos e, quem sabe, encontrar o seu par ideal melhorando o seu relacionamento ou encontrando um relacionamento de valor, um relacionamento maduro. Tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Gratidão, André, pelo suporte. Comprou um bedzinho, show de bola. Muito bom, muito bom. Eu estou com caixinha de perguntas abertas também no Stories. Eu não sei se ela já venceu ou se ela está aberta, mas em breve eu respondo elas lá também. Tá bom? Então, mas se você quiser repetir a sua pergunta aqui, fique à vontade, porque daí eu já respondo. Sempre priorizo para quem vem aqui na live para poder tirar dúvidas também comigo. Tá bom? Então, para a gente começar a nossa live de hoje sobre a lei da atração nos relacionamentos, vamos falar primeiro o que é que é a lei da atração. Tá? E lei da atração, pessoal, é um princípio de vida, tá? Que já foi muito difundido há alguns anos atrás, talvez há uns 10, 15 anos atrás, por um documentário chamado O Segredo, tá? Que fala sobre a lei da atração e que diz que se você criar uma intenção, e você sentir essa intenção com grande intensidade, tá? Na sua vida, através dessa intenção e desse sentimento, com as emoções corretas, você vai conseguir atrair esse resultado dessa intenção que você está criando, através desse desejo muito intenso, tá? Então, a lei da atração basicamente foi popularizada falando sobre esse desejo intenso, essa emoção intensa na minha vida, onde eu queimo com essa emoção e com esse desejo, e por eu queimar com esse desejo, aquilo muda e atrai determinado resultado para a minha vida, através da intensidade desse desejo, tá? Mas aí a gente pode se perguntar, e eu acho que é valioso a gente se perguntar também, o que tem de verdade e o que tem de falso nessa explicação da lei da atração, como ela foi divulgada, e até hoje é muito divulgada, como se fosse um grande segredo. Bom, a gente precisa fatiar em algumas etapas, tá? Tem uma coisa que é verdade, que é principalmente em relacionamentos existe uma correlação, né? Com os resultados que a gente alcança na nossa vida, e a similaridade mental que a gente tem com esse resultado. O que significa isso, né? Isso significa que cada resultado que você quer ter na sua vida, seja mais dinheiro, seja saúde, seja um relacionamento de sucesso, seja amor, seja sabedoria, você vai precisar cultivar um mindset específico, um modelo mental específico, que nada mais é do que uma predisposição interna sua que atrai esse resultado, como se fosse chave fechadura. Você desenvolve esse mindset, essa predisposição, e essa predisposição, sendo algo natural pra você, atrai o resultado como fruto natural da prática intencional e habitual desse mindset principal, tá? Mas a primeira parte falsa, que não é explicado na maioria das vezes sobre a lei da atração, e é muito pouco falada, é que o mindset normalmente ele segue um outro princípio de vida, que é um princípio de relacionamentos também, que é o princípio dos opostos e complementares, tá? E o que significa isso? Significa que você precisa pagar o preço correto em formato de comportamento pra você atrair o resultado, tá? Por exemplo, uma pessoa que quer ter um corpo de uma certa maneira, ela vai precisar desenvolver uma virtude correspondente, que nesse caso é a disciplina, ou a moderação, né? Ou uma pessoa que quer enriquecer, ela precisa desenvolver a virtude, por exemplo, da prudência. A virtude da prudência é totalmente correlacionada com o nosso nível de prosperidade. A pessoa prudente, ela sabe no que gastar, ela sabe com o que gastar, em qual quantidade gastar, o valor de poupar e também o valor de investir. A pessoa prudente, ela tem consciência de valor. A pessoa amorosa, ela sabe como ser verdadeira, ser autêntica, ela sabe como respeitar, ela sabe como se autorrespeitar, né? E ela sabe como travar diálogos e se comunicar com clareza. Então, a virtude do amor, a capacidade de se comportar de maneira amorosa e sabe a sabedoria e amor, são dois lados da mesma moeda, é o preço a ser pago para que eu tenha, por exemplo, um resultado em relacionamento, tá? Então, cada resultado na nossa vida, ele possui uma ou mais virtudes que são opostas e complementares que eu preciso suprir como requisito para alcançar o resultado, como preço, como um boleto que eu preciso pagar. Eu gosto muito, sempre falei isso em treinamentos presenciais que eu dava, que toda escolha, a gente precisa pagar um boleto, tá? Independente de qual seja o caminho de vida, o resultado que a gente quer, tudo que a gente deseja e a gente intenciona tem um preço. E esse preço vem como um boleto espiritual. Eu preciso pagar o boleto espiritual para alcançar o resultado correspondente. E o boleto, ele vai vir lá com o meu CPF, vai vir com o valor, vai vir com o prazo, vai vir com a data que eu tenho que pagar e, às vezes, pode até ser parcelado, né? Eu vou pagando em pequenas parcelas, mas eu preciso pagar, eu preciso pagar, tá? Esse boleto espiritual entenda como a virtude correspondente ao resultado que eu quero. Cada área vai ter um tipo de virtude que eu preciso desenvolver para desenvolver o resultado nessa área. Isso não é falado. Isso não é falado na lei da atração. A lei da atração é ensinada como se fosse um passe de mágica onde eu simplesmente intensifico o desejo e essa intensificação do desejo atrai o resultado como se fosse algo juvenil. É um pensamento mágico, um pensamento mágico de se eu desejar muito, né? Ah, eu quero ser um super-herói. Eu quero ter o corpo do ator ou da novela global. Eu quero ser muito rico como aquele influenciador multimilionário. E se eu desejar o suficiente, esse resultado vai cair no meu colo como se fosse um passe de mágica. Esse é um pensamento juvenil, na verdade. É acreditar em magia. Isso não tem nada a ver com ser consequente. Com entender que todo desejo, eu preciso pagar o preço de trilhar o caminho. Então, toda vez que eu intenciono algo, a vida, ela me manda não o que eu desejei. Ela me manda o caminho, ela me manda o obstáculo que eu preciso vencer para chegar no resultado. Então, quando eu intenciono, por exemplo, ficar rico, eu vou receber desafios de geração de valor, de ser uma pessoa impactante, né? De satisfazer problemas das outras pessoas. Então, é extremamente comum. Uma pessoa que quer ser rica, ela começa a receber problema dos outros, né? Uma pessoa que quer ser amorosa, ela receber desafios de ódio, de vingança. Porque você recebe o desafio, que é o contexto para você praticar a virtude certa para atender o seu desejo que você intencionou. Então, isso é uma coisa que não é explicada na lei da atração, é que você intenciona o resultado, mas você recebe o desafio para treinar a virtude que leva ao resultado. Você não recebe o resultado de mão beijada. Esse é um pensamento juvenil. O pensamento maduro espiritualmente é eu preciso trilhar o caminho, eu preciso pagar o preço, eu preciso pagar o boleto espiritual de desenvolver a virtude para aí sim o meu desejo se transformar em uma realidade manifesta. Então, essa é a primeira falácia muito grande da lei da atração que ninguém explica porque na hora que você fala para as pessoas que é só ela intencionar e vai cair como um passe de mágico que ela deseja, isso vende, isso dá ibope, mas isso não é realidade. Mesmo porque a maioria das pessoas que tentou praticar a lei da atração da maneira como ela foi ensinada é extremamente frustrante. Na verdade, a gente se sente um imbecil depois que você treinar isso porque não tem correspondência ou respaldo qualquer na realidade. É um pensamento mágico, é um pensamento Harry Potter onde eu vou fazer um ritual. A própria superstição é isso. Eu vou fazer um... Ah, eu quero um marido, então eu vou colocar o santo casamenteiro na minha janela, aí eu vou fazer um chá com ervas e eu vou tomar banho em três noites de lua cheia e eu vou fazer uma oração e uma oferenda e aí eu vou encontrar meu marido. Esse tipo de coisa, que é um pensamento muito antigo, tribal, juvenil, na verdade, na mentalidade humana, é o pensamento de acreditar em mágica, de acreditar que existe um ritual salvador que vai me trazer o resultado sem mérito. Sem mérito. E isso faz com que a gente se se destine a um estado de imaturidade espiritual. Quanto mais a gente acredita em superstição, quanto mais a gente acredita em mapas lógicos, por exemplo, astrologia, numerologia, tarô, qualquer tipo de ferramenta preditiva do futuro. que tira a minha responsabilidade de desenvolver virtude para alcançar um resultado desejado, é um pensamento juvenil. É um pensamento juvenil, porque eu estou querendo me isentar da responsabilidade de desenvolver a virtude que faz aquele resultado ser algo natural na minha vida. Tá? Mapas lógicos são mapas de tendência. Assim como o Waze, o Google Maps, me mostra o caminho teórico, mas ele não é o trilhar do caminho, ele é só um mapa. Ele é um mapa. A maioria das pessoas entende que o Waze não é o trilhar do caminho. O Waze é o caminho que eu devo seguir ou que eu posso seguir, mas tem inúmeros outros. Esses mapas lógicos, numerológicos, astrológicos, todas essas ferramentas que tentam ser preditivas, elas estão falseando a realidade, tentando te predestinar a algo como se esse algo fosse merecido sem uma virtude correspondente. Isso não é verdade. Isso é uma grande falácia, é uma grande mentira, que quando a gente acredita nisso, a nossa vida não flui, a nossa vida não prospera, porque a gente está acreditando em mentiras. Um dos princípios de relacionamento é verdade. Os três princípios base de relacionamento é verdade, respeito e diálogo. Então, na hora que eu vou falar com a vidente, com a cigana, com a astróloga, com o numerólogo, que vai me dizer o que vai acontecer na minha vida nesse mês, nessa semana, nesse ano, eu estou tirando a responsabilidade do meu viver. Eu estou tirando a minha responsabilidade de desenvolver as virtudes que vão atrair os resultados que eu quero. Porque daí na hora que se a astróloga chega pra mim e fala troque a astróloga por qualquer outro profissional que se coloca como uma pessoa que prediz o futuro. E ela diz Ah, eu vou encontrar o marido esse ano. Eu vou encontrar o meu esposo esse ano. Eu vou enriquecer nesse trimestre porque tem o astro que está na casa XYZ. Eu me isento de desenvolver a virtude. Eu tiro a minha responsabilidade como uma variante da equação do resultado. E isso faz com que eu fique em um estado juvenil. todos esses tipos de pensamentos são pensamentos que incapacitam os seres humanos espiritualmente. Incapacitam as pessoas a se autorresponsabilizarem pela vida delas porque diz ou prediz o que vai acontecer no futuro que não existe ainda. Porque todas as variantes do livre-arbítrio e da escolha pessoal da providência divina não atuaram ainda. Então não tem como saber um futuro porque o futuro ainda não aconteceu. tem muitas variáveis que precisam acontecer e se definirem por exemplo a própria decisão pessoal para que o futuro se manifeste. E isso é muito claro na física quântica onde a gente fala de função onda e matéria. Enquanto está numa função onda de potenciais a onda não virou matéria. Isso significa que o que ainda é um potencial no futuro é uma possibilidade não está definido. Se está em onda de potencial não está definido. Uma coisa anula a outra. No momento que se manifestou no presente se manifestou aí virou uma realidade é um fato. Mas o que está no futuro está como uma onda de potenciais. Está como uma onda de potenciais. Tá? Então qualquer tipo de situação preditiva da vida a intenção é para me isentar da responsabilidade aí eu fico em meu trono de ouro esperando o resultado acontecer e quando não acontece eu praguejo contra Deus. Então é uma filosofia e ideologia ateísta também que nos distancia de Deus porque a gente não entende que no processo de desenvolver resultados eu tenho agência atuante eu preciso atuar. Eu tenho responsabilidade dentro do processo. Na hora que eu falo eu quero o bolo de chocolate eu sei que eu vou ter que pegar o chocolate o ovo a manteiga a farinha vou ter que bater tudo na ordem certa vou ter que aquecer vou ter que colocar no forno esperar pra depois eu poder desfrutar do bolo de chocolate. Só que na hora que a gente fala de situações não cotidianas maiores por exemplo como enriquecer como ter um matrimônio de sucesso como desenvolver sabedoria amadurecer espiritualmente as pessoas caem num vício de pensamento juvenil as pessoas caem no vício de terceirizar a responsabilidade da vida delas como se elas não fazendo nada o resultado chegaria a lei da atração da maneira como ela é comumente conhecida é uma crença juvenil inconsequente de que o resultado vai vir sem eu ter qualquer tipo de agência sem eu ter tipo qualquer tipo de influência como se fosse uma dádiva que vai cair no meu colo sem eu precisar fazer nada tá essa é a primeira grande falácia a segunda grande falácia da lei da atração como ela é comumente ensinada é a falta da explicação sobre o desapego é a falta do desapego dentro da equação da lei da atração tá se a pessoa ela cria intenções sobre algo que ela quer na vida dela e ela sente intensamente esse algo tá ela vai se frustrar tá ela vai eventualmente se frustrar e sentir uma ansiedade enorme porque o resultado ele só acontece quando o resultado está pronto pra se manifestar eu não posso fazer uma receita do bolo de chocolate e trocar farinha por areia e depois no final que eu vou ter outra coisa não vou ter bolo de chocolate eu praguejar contra as forças do universo porque meu bolo não ficou bom se eu não faço o caminho perfeitamente ordenado como ele tem que ser e desapego do resultado eu não posso amaldiçoar o resultado porque a responsabilidade é minha isso é uma coisa que a maioria das pessoas não faz elas não se autorresponsabilizam tá e aí o que acontece principalmente é por causa dessa ansiedade do desejar intensamente que elas ficam apegadas no resultado final não prestam atenção no processo não se dedicam plenamente no processo e querem que o resultado aconteça o quanto antes só que tem um processo gestacional em todo o resultado da nossa vida ele vai acontecer quando a virtude correta naquela área estiver desenvolvida e o processo gestacional for cumprido e seguido a rigor tá esse tempo de gestação do resultado ele não pode ser forçado ele é algo que vai acontecer no seu tempo ele pode ser acelerado com o aprofundamento na prática da virtude mas tem um limite pra essa aceleração que a gente pode colocar então a segunda grande falácia segunda grande mentira da lei da atração é não falar do impacto que o desapego tem no processo de manifestação de resultados na nossa vida e a gente pode se perguntar tá bom Lucas mas o que que significa tudo isso então você falou uma verdade que existe dentro do processo que é a verdade da similaridade quando eu me sintonizo com algo eu me aproximo desse resultado desse algo mas aí eu falei de duas mentiras também que é eu preciso ter um mindset complementar eu preciso pagar o boleto espiritual eu preciso desenvolver a virtude isso não é falado na lei da atração e também não é falado é uma mentira na verdade essa mentira essa omissão de não falar da variante do desapego como que a gente une então a verdade da similaridade da intenção intensa do sentir com pagar o boleto da virtude que eu preciso desenvolver com o desapego com o resultado como que funciona tá ela basicamente ela não funciona como é dito pela maioria das pessoas tá que é o cria um desejo sinta intensamente e que assim você vai atrair o resultado pra você isso é mentira isso é uma grande não é falácia você investir tua vida nisso você perde tempo você perde energia vital tá a maneira correta é você cria uma intenção que é um desejo desapegado qual que é Lucas qual a diferença de intenção e de desejo intenção é desejo desapegado desejo é intenção apegada tá então parece que é um jogo de palavras mas o que diferencia a intenção de desejo é a presença ou não do apego quando é apegada apegado esse movimento é um desejo eu tô focando no resultado e não abro mão desse resultado eu só estou fazendo o que eu estou fazendo por causa do resultado e aí a gente pode cair em uma outra falácia também que é os fins justificam os meios que é uma lógica maquiavélica onde eu posso me corromper desde que eu alcance o resultado que eu quero isso é uma grande mentira também como Jesus disse pra gente você vai conhecer é o algo o evento a pessoa pelos frutos que elas deixam se o fruto é doce é porque a pessoa ou o caminho trilhado é doce se o fruto é amargo é porque a pessoa ou o caminho trilhado é amargo também tá então caminho meio e fim se confundem é a mesma coisa não existe fim bom com meio ruim não existe fim ruim com meio bom toda vez que eu trilhar um meio ruim o fim é ruim toda vez que eu trilhar um meio bom o fim é bom o caminho da verdade é bom no começo bom no meio bom no fim o Buda disse isso tá não existe meio ruim pra fim bom não existe isso fim e meio são duas coisas inexoráveis tá e é por isso que o desapego é tão importante porque eu preciso praticar o meio pelo meio eu preciso praticar a virtude pela virtude eu preciso praticar o amor pelo amor não para obter um marido para obter uma esposa eu preciso praticar a prudência pela prudência não para ficar rico eu preciso praticar moderação outra virtude pela moderação e não para obter a saúde ou o corpo estético que eu quero o problema das pessoas é que elas estão com o olho no fim e elas corrompem o meio elas se desviam do meio tá então a maneira correta é criar uma intenção que é um desejo desapegado mudar os meus comportamentos e desenvolver a virtude oposta e complementar porque é o boleto espiritual que eu preciso pagar para desenvolver esse resultado tá até que essa virtude se torne natural e isso só vai acontecer se eu desapegar do resultado eu estou fazendo a virtude pela virtude tá e o resultado ele vai acontecer quando ele tem que acontecer isso é muito similar com entregar o resultado para Deus na hora que eu entrego o resultado para Deus eu aceito o tempo de Deus quando o resultado tem que acontecer eu vou praticar o caminho da virtude pela virtude e não pelo resultado que a virtude traz a virtude traz resultado mas a motivação da prática da virtude não pode ser o resultado porque senão não é virtude e aí você corrompe a virtude a virtude ela tem que ser um fim por si só e na hora que ela é um fim por si só ela se torna um meio para todos os resultados é muito louco é um paradoxo mas isso é muito verdade tá então a gente precisa criar a intenção para mudar mudar os comportamentos de uma maneira praticando a virtude oposta e complementar e desapegar do resultado porque a prática da virtude pela virtude é o que atrai todas as outras coisas tá por isso que Jesus disse também se você praticar o bem se você servir ao reino de Deus se você buscar o reino de Deus todas as outras coisas serão acrescentadas porque no momento que você pratica a virtude pela virtude isso é servir o reino de Deus ou buscar o reino de Deus como Jesus disse as outras coisas adjacentes a isso a tua sobrevivência a tua riqueza temporal a beleza né a convivência com pessoas harmoniosas ser aceito ser amado isso é adicionado isso é adicionado ao caminho da virtude tá só que isso não é ensinado o caminho que é ensinado na lei da atração é desejo intensamente e o fruto disso é ansiedade infinita é sofrimento infinito porque ansiedade é uma expectativa expectativa é sinônimo de sofrimento o sofrimento nasce na criação do desejo o Buda disse que a raiz de todo sofrimento é o desejar quanto mais eu desejo mais eu sofro por quê? porque o desejo cria uma distância entre o que eu sou hoje e o que eu desejo ser ou o que eu desejo ter ou desejo fazer essa distância entre o estado desejado e o que eu sou hoje é dor é sofrimento é dor é sofrimento tá então a gente cria a intenção que é um desejo desapegado a gente muda os comportamentos praticando a virtude oposta complementar que é o boleto espiritual e a gente entrega o resultado para Deus no tempo de Deus isso vai trazer felicidade isso vai trazer tranquilidade isso vai trazer serenidade e um aprofundamento seu como indivíduo no caminho da virtude e aí as outras coisas vão ser adicionadas que isso é buscar o reino de Deus tá aí a gente pode então até às vezes um pouco duvidar né mas Lucas quando a gente pratica então dessa segunda maneira a lei da atração funciona eu quero ainda saber se eu consigo atrair o resultado para mim eu digo o seguinte a parte do desapego é extremamente importante porque quando a gente desapega do resultado a gente desenvolve a virtude pela virtude a gente se torna tranquilo não tem nada mais poderoso do que uma mente tranquila pra foco pra produtividade pra efetividade pra viver uma vida como humano você ter uma mente tranquila que é fruto da prática da virtude pela virtude não tem nada que traz mais felicidade do que essa tranquilidade né porque você sente que você tá em plenitude plenitude vem disso de se bastar de autossuficiência de uma vida simples né de praticar a virtude pela virtude a verdade pela verdade o amor pelo amor a sabedoria pela sabedoria tá então a gente não tá fazendo pelo resultado mais em si mas sim por amor ao processo e isso é a essência da vida de relacionamentos e por que que muitas pessoas sofrem relacionamentos porque elas veem relacionamento como um fim e relacionamento não é um fim relacionamento é um meio meio do que Lucas meio de um desenvolvimento espiritual de um desenvolvimento das virtudes nada é mais difícil na vida humana do que um matrimônio porque o matrimônio é uma ferramenta para desenvolvimento de amor e de sabedoria e de todas as outras virtudes honra bravura coragem economidade serenidade desapego sabedoria amor entre milhares de outras então a maioria das pessoas entram em relacionamento pra ter prazer pra preencher as suas carências e elas não entendem porque saem frustradas porque os relacionamentos não funcionam porque a visão do que relacionamento é tá errada tá vendo o relacionamento como um fim como a causa da minha felicidade é estar casado ou estar casada é ter uma família filhos é ter dinheiro é ter o corpo de praia pra andar de biquíni ou andar de sunga isso não é a causa da felicidade a causa da felicidade é servir a Deus e buscar o reino de Deus e desenvolver as virtudes e é isso que eu falo tanto que quando a gente alinha as três prioridades que é um conceito extremamente importante de relacionamento que é o que? o que são as três prioridades? os três relacionamentos prioritários primeiro meu relacionamento com Deus depois meu relacionamento comigo mesmo e depois o meu relacionamento com outros Deus eu mesmo e os outros mas o mais legal de tudo isso é que meu relacionamento com Deus e comigo é o pré-requisito pra felicidade pessoal não é o relacionamento matrimonial ah Lucas mas então por que que tem o relacionamento conjugal matrimonial por que que tanta gente quer? porque é uma ferramenta poderosíssima pro desenvolvimento de virtude e como a gente tem um chamado interior de ser uma pessoa melhor a gente busca a luz a gente tem medo da nossa luz mas a gente busca essa luz como como um pernilongo buscando a luz a gente também gravita nas sombras mas a gente busca a nossa luz mesmo que isso mate o indivíduo mesmo que isso seja um caminho de sofrimento a gente sente uma grande atração pelo caminho da luz e o caminho da virtude é difícil o caminho da virtude é de lapidação é de diminuição do egoísmo o homem de um jeito a mulher de outro e da prática das virtudes que fazem o relacionamento funcionar por exemplo verdade, respeito e diálogo pra desenvolver amor e sabedoria que são dois lados da mesma moeda né então a gente entra num relacionamento pelo processo eu já sei que vai ser um caminho de ceder eu já sei que vai ser um compromisso um caminho de me compromissar vai ser um caminho de me desenvolver de me tornar uma pessoa melhor e isso é uma das coisas que eu mais falo pra seguidores e pra alunos solteiros você precisa conhecer pessoas por valores espirituais éticos e morais porque se você quer um relacionamento conjugal de longo prazo o que mais define o fator de sucesso é a compatibilidade da jornada é os dois estarem vendo o relacionamento como uma jornada espiritual e não como uma fonte de prazer ou uma fonte de preenchimento das carências essa visão totalmente equivocada de relacionamento conjugal então nessa serenidade que vem da prática da virtude do buscar ao reino de Deus a gente começa a perceber com clareza também que muitos dos nossos desejos eles não são para o nosso bem muitas coisas que a gente deseja nos levam à ruína muitas as coisas que a gente quer muito se a gente conseguisse a gente se arruinaria a gente se romperia e é exatamente por isso pela qualidade amorosa que o próprio a criação o universo tem que muitos dos seus desejos não são atendidos porque são desejos de uma voz do instinto tá então a natureza humana deseja muitas coisas que nos arruina é da natureza humana vem da nossa sombra o psicólogo Carl Jung definiu muito bem essa sombra sombra são todos os impulsos destrutivos são todas as coisas que a gente tem vergonha que a gente sente culpa que estão reprimidos do nosso inconsciente individual mas que nos comportamentos instintivos vem como um desejo oculto então tem muitos desejos que a gente acha que é maravilhoso pra gente mas se a gente conseguisse a gente se arruinaria tá a gente consegue ver isso com clareza por exemplo em ganhadores de loteria 98% dos ganhadores de loteria terminam em ruína em assassinato em sequestro em divórcio em doença é impressionante como ganhadores de loteria são acometidos por grandes eventos de azar porque aquela pessoa ela não tinha ainda a virtude por exemplo da prudência pra administrar aquela quantidade de recursos e aí o que acontece que quando num passe de mágica ela recebe aquela grande quantidade aquele recurso só multiplica o que ela é e se ela não tem virtude se ela só tem vício multiplica o vício tá então por que que eu não tô num grande relacionamento matrimonial porque você ainda não desenvolveu as virtudes para estar em um relacionamento maduro quando você desenvolver as virtudes pra estar num relacionamento verdadeiramente maduro e os homens é de um jeito e as mulheres são de outro você vai se encontrar em um relacionamento maduro eu garanto pra você porque o universo ele te presenteia com os resultados correlacionados com a virtude que você desenvolveu não existe injustiça tá e isso é um caminho de desenvolvimento contínuo tá então quando a gente deseja com o nosso instinto a maioria dos desejos não são realizados eles não são permitidos porque o instinto não se baseia em virtude o instinto se baseia em vício tá então desejos baseados em vícios eles tendem a não se concretizar porque eles não tem base factual eles não são reais desejos ilusórios o instinto são fantasias criadas então a maioria dos desejos baseados em instinto eles não se manifestam eles não se realizam agora quando a gente intenciona com a alma quando a gente intenciona com o nosso lado de luz quando a gente intenciona com o que a gente tem de mais elevado essas intenções eventualmente se realizam se eu desenvolver a virtude oposta complementar eu pagar o boleto espiritual e eu desapegar do resultado eu amar o processo tá esses são os requisitos para que as intenções verdadeiras a lei da atração verdadeiramente aconteça a gente está corrigindo nessa live todos os contextos equivocados sobre como praticar a lei da atração tá e qual que é uma coisa que você não deve fazer na hora de praticar esse caminho do que eu estou ensinando para vocês hoje da lei da atração da maneira corrigida o que é um erro que eu não devo fazer eu não devo desejar algo intensamente e de maneira apegada esse é o grande erro tá isso gera expectativas dramáticas que são fantasias o que é expectativa dramática Lucas expectativa dramática são fantasias mentais dramas mentais que eu crio que não tem correlação alguma com a realidade e que me assombram e que geram grande sofrimento tá teve uma live que eu falei sobre sobre a mudança das expectativas dramáticas para expectativas funcionais que é o que adaptabilidade como eu mudo expectativa dramática para expectativa funcional eu desapego do drama eu desapego da fantasia mental e aí eu olho ao meu redor eu olho os fatos a realidade dos fatos da minha vida e eu me adequo eu me autorresponsabilizo pelo meu estado de ser pelo meu bem estar e eu falo se eu não mudar eu vou sofrer então eu vou me adequar a essa situação como eu já falei em várias lives para vocês sobre a metáfora do chantilly o café com chantilly tem várias lives que eu falo sobre essa metáfora não vou repetir hoje mas o apego que eu tenho com algo que aconteceu na minha vida e que que não aconteceu que eu desejo que aconteça e eu faço eu faço um chilique com Deus eu faço um chilique com a vida tentando chantagear Deus que é um estado mental juvenil também infantil na verdade muito correlacionado com aquele estado mágico Harry Potter de eu achar que uma varinha de condão vai trazer todos os meus resultados que é o mesmo estado juvenil da pessoa que joga na loteria que é o mesmo estado juvenil da pessoa que fica vendo astrologia numerologia que fica vendo tarô que fica vendo mapas preditivos achando que aquilo vai dizer o que vai acontecer na vida dela logo em seguida e o que acontece na maioria dessas situações alguma aí você fala mas Lucas por que que algumas coisas dessas acontecem porque trabalha um bendito de um negócio na mente humana que isso é uma sugestão é uma sugestão hipnótica na hora que você vai no vidente e você colocou a fé naquela pessoa se você foi ali porque você confia você colocou a fé naquela pessoa na hora que ela te fala algo que te choca ou que te impacta muito seja pro positivo ou pro negativo você acabou de criar uma sugestão hipnótica na sua mente você criou não foi a pessoa que criou você por colocar a fé na pessoa por colocar a fé na ferramenta criou uma sugestão hipnótica e aí você cria uma autoprofecia você vai fazer de tudo de maneira inconsciente pra manifestar aquela sugestão hipnótica que você criou naquela bendita daquela sessão com o vidente e aí aquilo acontece é a mesma coisa do voodoo é a mesma coisa que acontece tem um filme que é muito legal que explica esse princípio que chama se eu não me engano a chave mestra que explica como funciona esse princípio da autossugestão e você se autossugestiona e aí você cria uma autoprofecia e você manifesta aquilo na sua vida até coisa ruim até coisa ruim então não gastem tempo com isso porque predição do futuro não existe pelo Espírito Santo pelo seu livre-arbítrio pelas suas decisões pela decisão pelas decisões não tomadas ainda de milhões ou bilhões de pessoas o futuro não existe ele não está escrito aos olhos humanos o futuro não existe isso significa que qualquer pessoa que te diga o que vai acontecer no seu futuro está emitindo uma falácia e está tentando te sugestionar aquela realidade porque é um esquema que a pessoa tem de ganhar dinheiro impressionando as pessoas com um ritual dramatúrgico então a grande maioria das vezes essas pessoas que trabalham com esses sistemas preditivos elas na verdade só estão fazendo um espetáculo dramatúrgico mas a impressionabilidade da pessoa de ela colocar a fé dela naquilo cria uma autossugestão que manifesta como uma autoprofecia tá então tudo grande mentira falácia só se torna realidade se você faz aquilo se tornar uma verdade na sua vida tá bom principalmente para coisas negativas porque coisas positivas você vai precisar dos ingredientes da virtude e do desapego porque senão elas não acontecem tá então você na melhor das hipóteses você sai de uma sessão com um vidente assim no neutro igual você entrou na pior das hipóteses você sai com um monte de crença de destruição incutada na tua mente programada na tua mente tá o Victor perguntou quem trabalha com isso sem fins lucrativos ó é um indicativo teoricamente virtuoso mas você tem que entender tudo bem a pessoa não tem interesse econômico mas existem outros tipos de interesse egóicos que muitas vezes alimentam o ego daquela pessoa e que não são virtudes que não são virtudes né os dons psíquicos mediúnicos né os cides como é falado no oriente s-i-d-d-h-i-s cides ou os dons do Espírito Santo como é falado em várias igrejas evangélicas ou até os dons do Espírito Santo na própria igreja católica existem mas eles são muito raros né e a maioria das pessoas que tem isso escolhem ser anônimas porque vem com uma carga de responsabilidade muito grande essas situações quando tem interesse econômico ou tem interesse de vanglória de ser admirado ou de gerar status todas essas coisas são desvirtuamente são vícios tá é um indicativo melhor que a pessoa não faça por interesse econômico é mas qual é a intenção dela qual é o propósito que essa pessoa tem né quando a pessoa fala eu não estou dizendo o que vai acontecer no futuro e só estou lendo as tendências no momento presente isso é verdade isso existe existem tendências no momento presente no momento que o vidente começa a dizer o que vai acontecer no futuro está incorrendo numa grande falácia está corrompendo um monte de princípio espiritual e com certeza tem intenções ocultas por trás de fazer você ali ficar viciadinho naquele contexto dramatúrgico que ele está dando ali para você e você voltar a N vezes na grande maioria das vezes é o interesse econômico aquilo é a profissão dele tá então por isso que ele faz o espetáculo tá bom muito bom qual então um resumo da live de hoje para a gente praticar esses princípios que eu falei hoje é da lei da atração correta que eu prefiro chamar de lei da intenção nos relacionamentos tá e são quatro passos principais quatro prioridades nessa ordem que a gente precisa praticar para deixar correto ou virtuoso o processo da lei da atração que eu prefiro chamar de lei da intenção tá o primeiro é você priorizar o seu relacionamento com o divino ou o sagrado ou o nome que você der para isso que é esse poder maior amoroso infinito né e se sentir amado ou amada tá esse é o primeiro ponto é priorizar o relacionamento com o sagrado para sentir esse amor para sentir você como um receptáculo um cálice desse amor da vida por você e esse é o primeiro ponto principal se sentir amado pela vida porque isso já cura um monte de problema um monte de carência que o ser humano tem que é de ser aceito de ser amado se você sentir que Deus te ama e você vê que isso é incondicional não tem nada que você precisa fazer para ser amado pelo divino isso vai trazer uma grande serenidade uma grande segurança para você com isso o segundo passo é através esse amor de Deus você se permitir se amar se Deus me ama quem sou eu para não me amar essa é a constatação de uma pessoa que se sente amado por Deus se Deus me ama quem sou eu para não me amar quem sou eu para não cuidar de mim e aí quando a gente faz isso a gente recebe o amor de Deus que é incondicional e a gente se ama ativamente conscientemente nasce a felicidade pessoal que nada precisa ser adicionado nada precisa ser adicionado a essa felicidade pessoal tá aqui o desejo de se relacionar perde o poder e isso é muito importante para a gente ter relacionamentos íntegros e verdadeiros e maduros na nossa vida é eu não tenho que me relacionar eu escolho me relacionar eu não preciso me relacionar mas eu quero me relacionar isso tira o fator escassez necessidade de que algo faltante está fora da minha vida e que enquanto eu não tiver esse algo eu estou com um buraco dentro de mim esse é o erro que a maioria das pessoas imaturas cometem porque elas acham que o relacionamento vai ser a fonte da felicidade a fonte da felicidade pessoal é se sentir amado por Deus e se amar e se cuidar não é se relacionar tá então na hora que você pratica recebe o amor por Deus e se ama o relacionar o ter que relacionar perde o poder tá e aí a gente coloca na vontade de Deus esse resultado se for para me relacionar com alguém nessa vida Deus eu aceito agora se for da tua vontade eu não me relacionar nessa vida também não tem problema a minha felicidade não está condicionada a isso eu vou ser um solteiro feliz na vida sem qualquer tipo de mago ou de resquício ou de sentimento que algo está faltando porque eu me sinto amado por você eu me sinto amado por ti e é por isso que eu me amo e o seu amor por mim o meu amor por mim me satisfaz esse estado de ser amado por Deus e de se amar é o estado por mais paradoxal que seja a pessoa se torna independente de se relacionar com outra pessoa é o estado mais magnético para encontrar um relacionamento é o estado mais magnético é quando a pessoa está mais pronta para amar alguém de verdade e aí o terceiro ponto quando você se ama e sabe que Deus te ama é intencionar de maneira desapegada o tipo de relacionamento amoroso que você gostaria de ter como esse relacionamento seria um multiplicador da sua felicidade mas não uma causa ela não é o agente causador ele é o multiplicador da felicidade que você já sente da plenitude que você já sente e aí você está mandando para o universo para Deus para o Espírito Santo para a Nirvana para qual for a crença que você tiver qual é a sintonia que compatibiliza com você para multiplicar esse amor que você sente e é da natureza da criação multiplicar o que é bom então quando você está num estado bom amoroso com sabedoria vendo o relacionamento como uma ferramenta de desenvolvimento espiritual você está magneticamente atraindo alguém para multiplicar exatamente isso porque é da natureza do universo isso multiplicar o amor então você vai na terceiro ponto criar essa intenção de dizer para o universo como seria um relacionamento amoroso que você quer viver e o quarto ponto e último é você nunca cuidar de alguém ou priorizar alguém mais do que você prioriza Deus e você mesmo quantas pessoas eu vejo errando isso continuamente às vezes está solteiro ouviu uma live fez a mentoria ouviu eu falando ou estudou isso em algum outro lugar em relacionamentos é difícil encontrar isso em outros lugares mas tem alguns lugares mais espalhados que dá para você praticar recebeu o amor de Deus se amou aí encontrou uma pessoa na hora que encontra a pessoa esquece de Deus esquece de si mesmo é muito louco isso aí você sabota porque na hora que você foca demais na outra pessoa você está transformando aquela pessoa em Deus e você está colocando a sua felicidade no amor daquela pessoa e aí arruina tudo porque a pessoa se sente sufocada a pessoa se sente limitada ela não se sente nem digna de receber tanta disponibilidade tanto amor de você na hora que você coloca o seu amor primeiro em Deus e segundo em você a pessoa que vai se relacionar com você ela sente uma leveza ela não sente tanta responsabilidade ela sente que você é feliz sem ela e é mais feliz ainda com ela é assim que você é plena que você está pleno sem ou com ela e é exatamente isso que faz você se tornar uma pessoa extremamente magnética aí a gente vê a lei da atração funcionando da maneira que ela tem que conhecer porque você recebe o amor de Deus se ama pratica as virtudes no caminho de desenvolver relacionamentos e desapega do resultado nunca priorizando alguém mais do que você prioriza Deus e você prioriza você maravilhoso pessoal estou vendo que a galera está falando aqui lúcido faz muito sentido autoconhecimento é autoestima autoconhecimento é autoestima exatamente tá então muito bom pessoal ó pra gente dica final que eu quero dar hoje pra vocês ah fizeram uma pergunta aqui vamos lá Aline perguntou mas não somos todos seres faltantes Freud tem obras nesse sentido sim tem várias aqui do Freud é talvez aceitar a natureza humana e domesticar os desejos sim pelo ser humano ser faltante tem uma live que eu falei alguns meses atrás chamada as quatro carências e lá eu explico exatamente isso que você acabou de constatar o ser humano é um ser faltante mas ele é um ser faltante do que existem quatro carências principais a primeira é afeto físico a gente sente falta de um abraço nessa pandemia a gente percebeu quanto a gente é carente de afeto físico um carinho da própria sexualidade da intimidade esse é um buraco que a gente tem dentro de nós segundo buraco que a gente tem dentro de nós é pertencer a gente sente que a gente precisa pertencer a grupos de pessoas similares de pessoas que tem hábitos parecidos a gente precisa pertencer a algum grupo observe quando a gente está em uma festa em um grupo de pessoas a gente quer fazer parte da conversa a gente quer ser reconhecido a gente quer sentir que a gente faz parte daquele grupo essa é uma segunda carência uma carência social pertencimento a terceira carência é ser aceito como é e essas são paradoxais porque social muitas vezes a gente é simpático e entrega o que o grupo quer da gente mas aquilo não é uma verdade pra gente isso é simpatia eu entrego conveniência social conformismo social para ser aceito no grupo as vezes eu faço coisas a gente vê isso em adolescente uma menina está praticando bullying com a outra uma que não gosta de bullying pratica também só porque pra pertencer ao grupo das meninas populares que estão praticando bullying o terceira carência é a carência de ser aceito como é isso tem muito mais a ver com a essência de ser amado verdadeiramente de se sentir amado e aceito como é com a luz e com a sombra e a última carência é a carência do sagrado é a carência de Deus quando a gente prioriza Deus e eu mesmo eu me amo eu já supra essas duas carências que imaginem que são quatro buracos um dentro do outro sendo que Deus é o buraco mais profundo na hora que eu me sinto amado por Deus e eu me amo eu já preenchi duas carências poderosíssimas que distorcem o nosso comportamento humano o Freud não explicou isso mas o Jung explicou que foi o discípulo dele que superou ele tem a coleção inteirinha do Jung aqui embaixo se você quiser ler recomendo a leitura também vários livros que eu indiquei são desse psicólogo Carl Jung o pertencimento e o afeto tem muito mais a ver com o nosso lado animal a aceitação e Deus tem muito mais a ver com o nosso lado espiritual que é a via iluminativa essa é da via animal essa é da via espiritual se a gente preenche esses buracos no lado espiritual esses do lado animal tendem a se preencher com muita facilidade só que a maioria das pessoas busca o preenchimento do animal e aí continua insatisfeita porque o espiritual ainda está aberto ainda está num buraco tá então essas são as quatro carências que a gente precisa observar para sair desses buracos que o ser humano sim é um ser faltante por essência maravilhoso Jessica fala assim preciso mudar muito bom me dá uma crise de ansiedade quando eu brinco meu namorado às vezes está colocando muita prioridade nele precisa colocar prioridade mais em Deus tá a Gabi perguntou como desfazer isso se já é um exemplo dos nossos antepassados só ficando consciente dos padrões dos seus antepassados você já está ganhando o poder de reprogramar o que reprograma uma crença é consciência o que o problema é que a maioria das pessoas elas não refletem sobre as crenças familiares dos antepassados e simplesmente continuam fazendo a mesma coisa que o pai a mãe que os avós faziam sem pensar então só de você ficar consciente do que os seus pais e avós faziam você já está conseguindo reprogramar o segundo ponto é você modelar pessoas que vivem o resultado que você quer que tem o padrão de comportamento que você quer e começar a copiar eles então é ficar consciente dos padrões ancestrais da sua família e modelar novos mentores ou modelos comportamentais pra você programar novos caminhos que você ainda não tinha acesso são essas duas coisas que você precisa fazer pra transcender padrões ancestrais de comportamento tá muito bom pessoal dica final da nossa live de hoje sobre a lei da atração a lei da intenção como eu concluí nesses conceitos aqui pra você eu quero que vocês lembrem sempre que sofrimento nasce sempre da criação da expectativa que é um tipo de desejo expectativa é um tipo de desejar tá intensificar o desejo não é o caminho pra você alcançar resultados tá mas sim é o caminho de você desenvolver virtudes todos os resultados na vida eles são obtidos com desenvolvimento de alguma virtude oposta e complementar do contexto do resultado que você quer por exemplo honra coragem prudência amor sabedoria economidade moderação entre muitas outras tá bom eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui a live sempre fica salva aqui no canal tá bom depois vai lá pro nosso podcast no spotify no deezer em todas as plataformas no youtube também tá eu quero anunciar pra quem tá aqui também que eu tenho uma mentoria em grupo pra pessoas que estejam interessadas e aprofundar um pouquinho mais essa jornada de autoconhecimento ter a minha supervisão ter aulas teóricas bate-papo sobre relacionamento que são mentorias quinzenais todo mês tem duas aulas de mentoria tá mais uma plataforma onde as aulas ficam todas gravadas e vocês podem acessar e rever e eu também fico disponível um grupo de whatsapp pra dúvidas pro grupo e pro individual também quem tiver interesse em fazer essa mentoria em se aprofundar mais entrar no meu grupo de mentoria de relacionamentos só me mandar uma direct message que a gente conversa e te explico como é que funciona tá bom gratidão a todo mundo que veio nessa live aqui bombou eu quero que vocês pratiquem o caminho do patriarcado e do matriarcado tá desejo que vocês alcancem isso na vida de vocês pratiquem os princípios que eu ensino aqui no podcast do código do matrimônio nas lives um beijo no coração de vocês e até breve tchau